Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui do canal Revista Oeste. O negócio está pegando fogo lá em Brasília, né? Deputados querem o impeachment do presidente Lula. Eu duvido um pouco que Lira vai dar uma moralzinha nisso daí, mas não custa tentar, né? De pedido em pedido pode ser que em algum momento a corda arrebente e o Brasil vença essa batalha. Porque não é uma batalha dos deputados, é uma batalha do Brasil, uma batalha do bem contra o mal. Porque o mal está acusando outro país de algo que não existiu e fica só acusando o ex-presidente e fazer alguma coisa para o Brasil que é bom até agora, nada, né? Só deixou um rombo de mais de 200 bilhões e isso tem que ser lembrado sempre, né? Jamais visto na história, exceto o ano de 2020, que todo mundo sabe o que aconteceu, né pessoal? Vamos assistir esse vídeo, vale a pena vocês verem até o final, está bem interessante. Crise diplomática entre o Planalto e Tel Aviv, o governo brasileiro acusou Israel de anexar territórios palestinos. A diplomata Maria Clara Paula de Tusco diz que algumas práticas do Estado de Israel violam obrigações internacionais. Assim como Lula, ela defendeu a criação de dois Estados soberanos. Mais cedo, Israel voltou a exigir que Lula peça desculpas pela comparação entre o nazismo de Adolf Hitler e a guerra na faixa de Gaza. O ministro das Relações Exteriores Israelense, e aí está o documento, Israel Katz, publicou nas redes sociais esta carta aberta, escrita em português, em que pergunta ao presidente Lula se é necessário lembrá-lo o que Hitler fez. Katz disse ainda que o paralelo feito por Lula é promíscuo e delirante. Também afirmou que a fala do chefe do Executivo brasileiro é um cuspe na cara dos judeus brasileiros. O chanceler israelense concluiu reforçando que não é tarde para o presidente brasileiro aprender história e pedir desculpas e que até que isso ocorra, Lula continuará sendo persona non grata em Israel. Na Câmara até agora, mais de 110 deputados, nós estamos acompanhando, assinaram o pedido de impeachment contra Lula por crime de responsabilidade. Ana, fato é que não tem conserto, bem como o Augusto já adiantou, o desastre da fala só causa mais estragos com o tempo, hein? Pois é, Adriana, é uma crise diplomática histórica, histórica, né? Porque como nós falamos aqui, nem os inimigos atuais de Israel, eles demonstraram tamanha selvageria de comparar o que Israel faz hoje com a matança em escala industrial em câmaras de gás de 6 milhões de judeus. Adriana, eu estava pensando aqui enquanto os meus parceiros falavam sobre Arthur Lira, eu também concordo com o Augusto, até esse processo de impeachment tomar uma robustez pode ser que leve tempo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem nas mãos uma chance, uma chance de demonstrar ao mundo e de demonstrar aos israelenses, a Israel, aos judeus, que os brasileiros não vão compactuar com essa fala abjeta e covarde desse anão diplomático que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem nas mãos a possibilidade de demonstrar que, olha, o Congresso não aceitou, os brasileiros não aceitaram, nós não vamos compactuar com essa banalização do holocausto e vamos tocar um processo de impeachment. Por mais que não tenha o número necessário para que esse processo de impeachment avance, mas se o Arthur Lira quer pensar como um estadista, como um homem grande politicamente, ele pode tentar apaziguar, apagar, vai ser impossível, Adriana. Esse desastre já é um desastre histórico, mas o Arthur Lira tem uma grande oportunidade de mostrar uma grandeza do povo brasileiro ao povo judeu, mostrando nós também não gostamos disso e vamos tocar o que é certo. Pode ser que o impeachment nem passe e morra ali na frente, Adriana. Mas o brasileiro e o Arthur Lira, repito, pode pegar essa oportunidade e mostrar ao mundo que nós não estamos na cama com o Hezbollah, com o Hamas, com o Fidel Castro, com o eixo do mal, como o Lula muito bem gosta de mostrar que é ali que ele quer ficar. Augusto? Olha, o povo não pode ser tratado como um bando de idiotas porque não é. Não é. Falta cada vez mais gente vai percebendo que é na política externa que o Lula se mostra e escancar a alma do PT. E isso é péssimo. Quanto mais aparecem no noticiário, aparecem assuntos ligados à política externa, pior para o PT. Por exemplo, como a crise, o noticiário sobre Israel tem sido muito denso e grande, ocupa um espaço razoável, não se comentou muito um negócio importantíssimo, na declaração do Lula sobre o Navalny, o oposicionista, o opositor do Putin, que foi para os confins lá do Ártico, um polo, meio do gelo. Imagina as condições de vida numa cadeia daquelas. O Lula morre, evidentemente foi assassinado, é deliberado pelo Putin, que é um regime que age como agiam os líderes da União Soviética. E o Lula diz que quer esperar a autópsia, o exame. Até a autópsia oficial registrou que ele tem hematomas, aparece no corpo e tal. O Lula, não, não podemos nos apressar. Não se deve acusar alguém apressadamente, imagina. Ele acusa todo mundo, o tempo todo. Então, o Lula continua por aí. Vem a eleição da Venezuela. Como faz o amigo Ortega, da Nicarágua? Aparece um candidato da oposição, você prende ou proíbe a candidatura. Agora, a Maria Corina Machado, que é o maior nome da oposição, como é que vai ficar? Não pode ser candidata? Tem eleição. Então, Ana, é isso que eu queria dizer. Você, pelo comportamento do Lula, não há menor chance do grupo que já prega o impeachment reduzir, ser reduzido. Ele só pode crescer. Só pode crescer. E crescendo, o Arthur Lira faz o que a maioria está querendo, porque tudo que ele pretende é continuar interferindo decisivamente nos destinos da Câmara. O Pioto acredita num pedido de desculpas de Lula? Mesmo assim, esse vaso quebrado não teria reparo. Já disse que ele não vai se desculpar e talvez o pedido de desculpas também já tenha perdido seu tempo. Já o Morim já disse, na menor possibilidade. Está dobrando a aposta, na verdade. Pedido de desculpas, até porque todas as evidências da declaração dele estavam todas postas ontem. Era o momento. Hoje já seria apenas uma tentativa de redução de danos. Mas não é nem isso. Essa possibilidade não está no governo. A informação que se tem é que ele disse a assessores, isso é uma informação de bastidor, de que ele acha que com essa declaração ele vai mobilizar o mundo. Ontem eu fiz aqui uma menção que o Lula procura um palco internacional. Todas as declarações, Augusto já fez um relato aí, todas as declarações sobre política internacional, todas foram desastradas do começo até agora, a começar da guerra da Ucrânia. Depois veio a questão de Israel. Ele insiste na questão de Israel e piora qualquer declaração que alguém já tenha feito. Aliás, ninguém tinha feito uma declaração com essa gravidade. Ele vai lá e coloca o Holocausto no meio da discussão. Ignorando, sem nenhuma citação, do que ainda temos de reféns, civis reféns, do Hamas, um grupo terrorista. A autoridade palestina, que é quem realmente, formalmente, tem poder sobre os palestinos, a exceção de Gaza, onde o Hamas fez, na verdade, um cercadinho dele, e que o Silvio citava ontem aqui, é sempre importante a gente lembrar. O Hamas usa civis palestinos como escudo. Por que alguém faria um quartel-general debaixo de um hospital? Alguém acha que debaixo de um hospital é um lugar para um quartel-general de combatentes honrados e que tenham honestidade intelectual e coragem? Não, não é. Você não vê isso em lugar nenhum do mundo. Exércitos se encontram e têm confronto, mas é a partir de uma lógica da guerra, da ética da guerra. Sim, a guerra tem ética também. Então, a declaração do Lula só piorou o ambiente e pior é que ele está convencido, ao que parece, pelos assessores mais próximos ali, que ele vai liderar um movimento internacional de questionamento desta ofensiva de Israel na faixa de Gaza. Sendo que Israel, sim, lamentavelmente, todos lamentamos as vítimas civis, mas todos lamentamos, eu quero saber quem deles lamentou as mortes dos civis israelenses. numa agressão, podemos chamar de gratuita, porque não houve alvo militar atacado de Israel. Houve civis. Os terroristas do Hamas, será que a gente precisa lembrar disso toda hora, né? Os terroristas do Hamas não só atacaram israelenses, famílias dentro de suas casas, como as imagens mostraram a exaustão à época, como atacaram uma festa de jovens, uma rave, matando, simplesmente, a sangue frio. Então, quer dizer, ali começou um problema. Quando você vê o começo da história e você vê quem está julgando o começo da história para poder contextualizar tudo o que vem depois, Israel está alvejando alvos militares, está buscando quem? Os terroristas do Hamas e tentando buscar seus cidadãos, que ainda são mantidos reféns. Algo que você tem de informação, alguns são crianças, há bebês, inclusive, pelas informações da recuperação dos que sumiram naquele atentado. Num atentado, de novo, terrorista. A preocupação com a população civil da Palestina é do mundo inteiro e também de Israel, porque senão você faria um ataque como, por exemplo, existir em destruição de cidades inteiras na Segunda Guerra. Não é isso que está acontecendo. Lamentavelmente, aquele ataque vil e covarde do Hamas sobre civis israelenses, em sola israelense, é que gerou essa guerra. Se perder isso do contexto, a gente nunca vai conseguir fazer o julgamento correto de tudo o que está acontecendo. Óbvio que todos lamentamos que vítimas civis, neste momento, estejam. Agora, o que o Hamas faz com a própria população? Isso não está sendo considerado, isso não precisa ser citado. Quanto que houve do governo brasileiro e de outros governos do mundo uma condenação forte, direta, objetiva, incansável, inalienável contra o terrorismo do Hamas e pela libertação inegociável dos reféns civis. Esse é o ponto. A partir daí, a gente tem uma guerra. Na guerra, as coisas, às vezes, são difíceis de prever. Silvio? Olha, eu queria fazer um complemento em relação às manifestações. As manifestações do governo de Israel, que é uma democracia constituída, um Estado constituído, a chancelaria e, obviamente, a resposta brasileira. Quando o governo de Israel diz, nunca é tarde para Lula aprender a história, acho que é o único reparo que eu gostaria de fazer, porque, no caso dele, não se trata de desconhecimento da história. No caso dele, talvez não se trate até de falta de leitura. Ele lê muito pouco, mas talvez... Não. O caso dele é antissemitismo, que faz parte das raízes da esquerda que combate valores judaico-cristãos. No caso dele, é mal-caratismo, porque foi se meter numa guerra sem ser chamado, porque imagina ter uma estatura de líder global que não tem. Nós falamos isso aqui ontem, que ele era uma novidade em 2003, um metalúrgico, que queria combater a fome e visitar determinados países, principalmente os países africanos. Hoje, ele é um ex-presidiário, condenado por corrupção, reabilitado eleitoralmente, atualmente presidente mandatário da República, que deixou as fronteiras brasileiras, foi para outro continente atacar, afrontar Israel. Ele não tinha nada a ver como ele não tem nada a ver. O Lula não representa, inclusive, o que os brasileiros pensam de Israel, o que os brasileiros pensam de judeus, o que os brasileiros pensam do povo palestino. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Eu não acredito que um pedido de desculpa vá resolver a situação. Não tem como, né? Já está no caráter. Ele já disse que é aquilo que ele pensa, que ele não iria pedir desculpa. Tomara mesmo que ele não peça, tá, gente? Eu espero muito que ele não peça para que prossiga aí esse pedido, né? E a gente espera que a maior parte dos deputados vá lá e assine isso, porque o Brasil precisa respirar, o Brasil precisa viver, o Brasil precisa voltar ao normal, gente. O Brasil não pode continuar nessa pegada que está, porque senão vai virar uma bagaceira. A gente vai virar aquele país vizinho ali. Ele quer fechar as portas do Brasil para o mundo. E se ninguém fazer nada, ele vai acabar conseguindo, né? Não adianta a cada merda que ele faz, a cada cagada que ele faz. Ele vai lá, vai lá o Pachequinho, né? Pede desculpa aí, Barbudinho. Não, Pacheco, larga de ser frouxo, rapaz. Vira homem, né? Vira homem. Fica mandando o cara pedir desculpinha, que não vai adiantar nada, não. Eu quebro um copo, jogo um copo no chão, ele quebra. Eu vou pedir desculpa para o copo, ele vai voltar inteiro de novo. Mesmo que eu cole ele, ele não vai ficar como antes, né? Então, pedido de desculpa não vai adiantar. E eles também não vão aceitar, sim, também não, esse pedido, né? Não vai ter mais a relação enquanto esse cidadão estiver aí. Tem que cair. Tem que cair o mais rápido possível. Tomara que caia. Tomara. Estamos na torcida para que o Brasil volte à normalidade. Ah, se cair vai ser o Alckmin. Menos mal. Menos mal. Nossa, muito menos mal, né? Esse aí é amigo aos amiguinhos dele, né? O outro lá é de esquerda, mas é uma esquerda menos agressiva do que esse daí, que quer tornar o Brasil uma ditadura, né? Infelizmente, vamos torcer para que Deus ajude aí o nosso país a voltar ao normal, né? Porque a picanha não chegou, a cervejinha não chegou. O que chegou foi um aumento absurdo das coisas, aumento absurdo de imposto, né? O arroz, tem gente que não está conseguindo comprar um pacote de arroz, né? O pacote de arroz está mais caro que a diária de quem ganha um salário mínimo. Essa é a realidade.